...de matéria e energia, essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáquia, em grego, é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim, que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa, quando eu era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza, agora chamaram de estrela Anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compor uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, giram massas planetárias sem luz própria, nove, para ser mais exato, talvez oito. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compor uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus interlinhante. Entende da relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que isso é pior. Acho que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe, nesse nosso planeta, tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vidas diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo, entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário, o Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu pra achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu pra achar que a única coisa de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu pra achar que o único lugar bom pra nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu pra achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu pra achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do sub-troço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou pra mim e falou assim, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo. Senta aqui, senta aqui que a gente te mostra e vai te explicar.